Bom, galerinha, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro canal, beleza, mano? Tamo na fase final aí, mano, do Pokémon XY, mano, eu espero que vocês estejam curtindo, mano E se você tá curtindo, mano, deixa o like, se vocês quiserem que o final seja um episódio muito fera de, mano, meia hora Ou até melhor, uma hora, mano, esse vídeo que chega, mano, a 10 mil likes, até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu vou fazer, mano, o final de mais de uma hora, velho, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo que é nóis Amor, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, Mewtwo, você tá aí? Estou Eu consegui, consegui Ó, o Gengar, a gente tem o Gengar agora, agora acho que a gente consegue derrotar ele Você treinou o Gengar? Eu treinei um pouco ele, mas eu não sei se vai ser suficiente, o que você acha? Ah, deixa, eu teria que ter uma batalha com ele pra saber Vamos testar ele um pouco? Vamos Meu Deus do céu, mas eu tô meio que preocupado com esses negócios que tá acontecendo A cidade tá como, você sabe? Estou, eu, cada vez eu estou monitorando cada cidade E tá tudo tranquilo? Morreu muita gente? Ai, é bom, tem uma notícia boa e uma notícia ruim A notícia ruim é que as cidades estão sendo todas devastadas Mas, e as pessoas? E a notícia boa é porque as pessoas não sofreram muito, só tem algumas pessoas feridas mesmo Ah, então, quer dizer que ele não tá querendo matar as pessoas? Sim, porque ele quer usar as pessoas como escravos Então ele não quer matar as pessoas, ele quer só controlá-los mesmo Sim Ó, parece que tá dando certo, acho que vai ter que treinar os ataques desse Gengar Ele não sabe muita coisa porque ele aprendeu muito rápido, sabe? Uhum Mas eu acho que esse Gengar vai ter potencial, tô vendo aqui a energia dele Ah, tá Ele precisa de ataques novos, isso sim, ele precisa de ataques novos Sim Você já sabe como conseguir ataques novos assim, rapidamente? Ah, não sei, eu vou ter que estudar um pouquinho Ó, vou usar você agora, vou usar isso daqui Ó, você é muito mais forte que ele, meu Deus do céu Sim, mas só que contra mim, um Pokémon desse tipo seria muito mais poderoso, entendeu? Ai, eu entendi, entendi Ai, por que esse cara tá fazendo isso? Eu acho melhor a gente voltar pra cidade, o que você acha? Eu acho que é melhor, vamos, vamos Ai, vamos, eu tô com medo da cidade, eu tô com medo da minha mãe, eu tô com medo do meu irmão, tô com medo de todo mundo, tá ferido Ai, meu Deus do céu, que... Você percebeu que ele quase nunca mais entrou na nossa cabeça? É porque será que ele tá fazendo o plano dele já? Ai, eu não sei Por que? Por que que? Que foi? Ai Você não tá sentindo na sua mente algo pesado? Ai, não Ah, você de novo? Ah, não, 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 não O que você quer agora? Eu estava observando cada passo de vocês, ok? Você não viu nada, você não viu nada É claro que eu vi, você acha que eu não sei que vocês querem usar um pokémon fantasma contra mim? Eu já preparei tudo, todos os planos estão em ordem, eu acho que esse pokémon fantasma não terá chances contra mim Você acha que você vai conseguir ganhar um pokémon fantasma sem capturar um pokémon do tipo Dark? Ah, e agora, e agora, e agora? Eu sabia de todos os nossos planos, e agora? Ai, eu vou morrer com a vida desse cara Tá, para de destruir a cidade, por favor, por favor, sério, para de destruir a cidade Não, é claro que não, porque isso faz parte do plano Não, 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 as pessoas não têm nada a ver com isso, para, por favor É claro que elas têm, senão elas vão continuar escravizando os pokémons E eu não quero isso Não é escravizando Você tem que entender que a gente tem laços Eu e o Mewtwo somos amigos agora, você também pode ter isso Você não precisa fazer tudo isso Até o próprio Arceus se subeteu a esses nojentos humanos Ai, esse cara, esse cara, esse cara Você acha que você é um deus pokémon, por acaso? Eu sou um novo deus, já que o antigo deus não sabe nem administrar seus pokémons direito Ai, você acha que vai funcionar fazendo isso? Você acha que vai criar um novo jeito no mundo? Hahaha, é claro Porque eu vou deixar agora as coisas certas O mais forte manda e o mais fraco apetece Ai, lógico que não, isso é errado Isso é errado Hahaha, desde o começo isso foi sempre assim Até os humanos sabem disso Ai, não, ai Você sabe que está todos os treinadores pokémons contra você, né? Eu sei disso, mas todos sucumbirão Contra a minha vontade Ai, estou chegando na cidade Para, para de destruir a cidade, por favor As pessoas não tem nada a ver com isso A sua luta A sua luta é comigo, para Não, não destrói a cidade Eu tenho algumas ideias Para falar para você Que ideia Se você quer mesmo acabar com tudo isso Se você acha que consegue mesmo Ai, o que você quer? Eu já falei que eu não vou te obedecer Eu posso lutar contra você Mas te obedecer, não Você não percebeu que desde o começo Você está me obedecendo? E eu não estou te obedecendo, não Eu te induzia a me obedecer desde o começo E você seguiu certinho as minhas ordens Ai, esse canalha Ai, ele sempre Sempre não passa da frente a gente Tá, e o que a gente pode fazer? Para você parar e destruir a cidade As pessoas não merecem isso Muito bem A primeira batalha Que eu tive com seu pai Foi em um lugar Você conhece? Ai, ele já me falou um pouco sobre Na verdade ele não, né? Porque ele perdeu a memória na época Mas já ouviu falar sobre Então, é lá que eu vou ter minha vingança também Você quer no mesmo lugar que meu pai te derrotou? Sim, dessa vez você sucumbirá Contra mim Você não terá nenhuma chance de me derrotar, pequeno Você quer uma batalha? Batalha final logo? Claro Eu quero ver se você é mesmo aquele garoto corajoso Que você sempre diz que é Ai, tá bom, então eu vou Eu vou, mas você vai parar de destruir a cidade, tá bom? Eu paro de destruir Tá bom, tá Então a gente vai se encontrar daqui alguns dias naquele lugar No lugar que você e meu pai Meu pai te derrotou Eu vou te mandar as coordenadas Se você não souber onde é Ai, tá bom, então Mas você para de destruir a cidade Quem morrer nessa luta O outro vai ganhar E vai poder fazer o que quiser com o mundo Tudo bem Tudo bem, a gente tem que treinar O Gengar tem que treinar Eu também, o máximo possível Tá, então Você ouviu ele, né, meu tio? Claro A gente vai ter que levar todo mundo Todos nossos amigos Todo mundo Naquela batalha Sim Mas antes, vamos ver a cidade Porque parece que aqui, ó Que ele não destruiu muita coisa aqui, ó Sim, eu tô vendo Aqui, mas pro lado meio que da floresta da cidade Aqui assim Ele não fez quase nada Eu tô vendo Mas lá no meio Eu acho que ele acabou com tudo, né? Uhum Onde é o mais centro da cidade Ele acabou Onde tinham mais os treinadores Tá, então quer dizer Que a gente vai se encontrar com ele Por isso Ele tava observando a gente Ele roubou Ele tava Ele tava roubando os treinadores Do ginásio Porque ele sabia que a gente ia recrutar os caras Pra ir contra ele Ó lá, ó lá Ó o exército dele aqui Ó o exército dele aqui Vai, meu tio Acaba com esse cara logo, vai Vamos, vamos Vai, acaba com esse cara Esse exército de Mega Pokémon dele Eles não vão ser paro pra gente Mas tá A gente vai ter que avisar todo mundo agora Que a batalha final tá marcada Mas será que existe algum jeito de a gente bloquear O acesso mental dele? Eu tento de tudo Mas parece que ele É tipo um carrapato Não é minha gente? Calma, deixa eu pensar Deixa eu pensar Você não consegue fazer nada? Algum bloqueio na nossa mente Pra ele não entrar mais? Eu fiz já Mas ele meio que Quebrou essa barreira Tá, deixa ele Deixa ele Não importa A gente tem uma coisa que ele não tem O que? Os laços As amizades Ele tá sozinho nisso Ele só liga pro poder, entendeu? Ele só liga pra força Ele não tem laço Ele não tem ninguém com ele Ele é maluco Como a Céus disse A gente é a salvação, né? Então a gente tem que conseguir É verdade Tá bom, então A gente tem que avisar todo mundo Minha mó Vamos avisar a minha mãe Sim A Misty O Brock O Gary A minha mãe A Bonnie Todo mundo A gente vai ter que avisar A gente vai ter que avisar Todo mundo Que meu pai conhece Que minha mãe conhece Todo mundo Todos juntos Pra todo mundo ir Acho que até umas pessoas A gente vai ter que avisar Sim Sabe quem? Quem? Acho que até a equipe Rocket vai Muito bom Muito bom Verdade Talvez eles Eles são até vilão Mas agora acabar com todo mundo Pokémon Eles não querem isso, né? Já ouviu aquele ditado? Qual? O inimigo do meu inimigo É meu amigo Isso Então vamos lá Vamos começar indo pela cidade Ver como que tá lá, vai Vamos, vamos E vamos lá Pra esse ponto de referência Que esse cara quer Ai, eu odeio esse cara Tá Vamos lá Olha isso Que esse cara fez com tudo Tudo Olha isso Destruiu tudo Nossa E só pra ter mais poder Tá, eu tenho que ir pra casa Eu preciso me concentrar Olha, até minha casa tá destruída Tudo tá destruído Ai, caramba Eu queria tanto que meu pai Tivesse aqui Ele seria uma ajuda em tanto Meu pai já derrotou ele Uma vez, né? Espere aí Espere aí Vai pra dentro da casa O que foi? Pera aí Me leva na Pokébola até lá Pera O que foi? Eu sinto Parece que eu sinto a mente Do seu pai de novo Meu pai? Sim Ele não morreu? Não morreu Quer dizer que ele tá vivo? Quer dizer que Mewtwo Tá meio que dando uma ordem Caso a gente derrotar ele E talvez seu pai tenha uma chance Então quer dizer que é só a gente derrotar o Mewtwo Que o meu pai vai ficar vivo? Sim Pera aí Tem uma mensagem dele Codificada aqui na minha mente O que? O que? O que? O que? O que? Ele disse Que a vida do seu pai está entre a batalha Sua e dele Então se a gente derrotar ele O meu pai fica bem Sim Tá, então vamos pra aquele lugar que ele falou Essa batalha final Sim Tá Vamos avisar todo mundo Vamos pra lá Mewtwo Com certeza A gente é a única as pessoas que pode salvar esse mundo Sim Você tá preparado pra isso? Estou preparado Então vamos então Vai Bora Tchau Tchau Tchau